Olá, eu sou o Aron Tura e esse é o Giro TV Foco com as notícias mais bombásticas do nosso site. E a gente começa o nosso Giro TV Foco de hoje falando sobre redução de salário. É isso mesmo, o programa Fofocalizando do SBT revelou uma lista pra lá de extraordinária dos principais salários da TV Globo. A atração do SBT aproveitou para revelar que a emissora passa por um período de cortes e resolveu cortar os salários de grandes estrelas da emissora. Entre elas, Luciano Huck, por exemplo, que agora vai ganhar 1 milhão e 300 mil reais. Fausto Silva foi um dos poucos artistas que foi mantido na casa dos 4 ou 5 milhões de reais. Fátima Bernardes, atualmente, vai conseguir ganhando 2 milhões de reais. E segundo o programa Fofocalizando, ela também teve uma redução. Hoje cedo, por sinal, a gente divulgou no TV Foco que Tony Ramos, Fernanda Montenegro, entre outros atores consagrados da emissora, também passam por um processo de reestruturação no salário. Eles vão reduzir de 250 mil reais para até 200 mil reais mensais. Essa é uma estratégia da Globo para cortar despesas. E o Giro TV Foco segue com uma notícia também envolvendo o nome de Glória Maria da TV Globo. Isso porque vocês sabem muito bem que ela andou comprando um encontro com Silvio Santos pagando cerca de 40 mil reais. Ela comprou esse encontro no leilão beneficente do Instituto Neymar, que ocorreu em 2018. O que acontece agora é que nove meses se passaram e até aqui este encontro não aconteceu. O TV Foco apurou com exclusividade junto ao SBT e entendeu e descobriu, é claro, que a agenda de Silvio Santos e a agenda de Glória Maria dificultaram esse encontro. Segundo o SBT, não existe uma proibição da TV Globo, mas um conflito de agendas. Principalmente porque Silvio Santos passou cerca de quatro meses no exterior, enquanto Glória Maria estava por aqui de férias. Bom, e agora a gente fala de um dos casamentos mais badalados das últimas horas. O casamento de Carlinhos Maia, influencer e do seu marido aí, Lucas Guimarães. Isso porque a festa teve muito babado, confusão e é claro, teve gente que tentou entrar de bico e ficou de fora. Segundo uma influencer, uma das famosas ficou barrada na porta da festa de Carlinhos Maia. Ela não revelou quem era e Matheus Massafera, que aparece num vídeo junto aí, disse pra ela tomar cuidado, já que Léo Dias estava na festa e poderia revelar pra todo mundo de quem se tratava essa famosa apresentadora que foi barrada na festa de casamento. Olha, os internautas já trataram de dar suas opiniões e muita gente andou apontando, por maldade ou não, o nome de Emily Araújo, aquela ex-Big Brother que ganhou, inclusive, a edição de 2017 da TV Globo. Muita gente diz que é ela e a Mayla que ficaram de fora desse casamento. Será que foi maldade? Deixa a opinião de vocês, quem foi barrada no casamento de Carlinhos Maia. E esse foi o Giro TV Foco de hoje. Você pode conferir essas e outras notícias no nosso site, pode conferir essas notícias que eu dei com mais detalhes no descritivo desse vídeo, onde você encontra os links, e é claro, você pode deixar o seu joinha aqui embaixo do nosso vídeo, pra dar aquela força e sinalizar que vocês gostaram de acompanhar o nosso Giro TV Foco. Tá bom? Não esquece de acessar o nosso site. Um beijo, até a próxima, tchau!